A fronteira entre Paraguai e Brasil é um importante corredor para o turismo de compras. Vamos fazer o que para cá? Estamos no Paraguai, uma ordinha nossa. Dia? Ela mora onde? Ponta Porã. Documentação de vocês? Vou tirar essa coberta. Estão indo aonde? São Paulo. Vamos fazer o que lá? Comprar. Comprar? Abre a sua bolsinha. Esse dinheiro, quanto que tem aqui? Quantos tem aqui? Oito mil. Oito mil? Tem mais dinheiro aí? Não. Vira de costa. Vira de costa. Quanto mais? Tem mil. Viu? Hã? Dez. Mais dez? Você tem? Não tem dinheiro. Tudo aqui. Tudo aqui? Levanta e vai para ali. Tem alguma coisa aqui? Pode olhar. Tem dinheiro? Pode olhar. Tem dinheiro aqui? Perguntando para você. Tem dinheiro aqui? Tem dinheiro aqui? Tem para viajar, né? Tem pouco. Mas quanto tem aqui? Vinte mil. É vinte mil? Agora só tem que saber a origem desse dinheiro, a quantidade correta, ver onde eles residem. Mas, a princípio, parece que é presídio do Paraguai. Então, ele tem que declarar toda essa situação, né? Entrar no Brasil. É, como eu falava, tem que pagar impostos. Nossa conta tem dinheiro. Pode, esse não é dinheiro comum, é dinheiro limpo. Entendeu? Sim. É o que eu espero. Quantos tem aqui? Oito mil. Oito mil? Mas quanto tem aqui? Vinte mil. Na fiscalização de um ônibus vindo da fronteira, a polícia descobre que dois comerciantes chineses têm dinheiro escondido. Aí, para a gente sente muito sucesso da gente, assim. Vai ficar muito feio, assim. Hein? Para a gente não se sente muito bom, assim. Agora a gente... Vamos lá. Não, mas fica tranquilo. Se vocês não devem nada, não precisa ficar preocupado. Acompanha eles lá. Olha se essas notas são tudo, nota verdadeira. E a quantidade correta que tá... Pega dinheiro. Sim. Pega. Não faz susto para a gente. Não, eu perguntei para você. Susto? Você tem direto? Escuta, eu perguntei para você. Você tem direto? Eu perguntei para você. Tem mais dinheiro aqui? Aí vocês não falavam. E eu ia procurando e encontrando. Claro, eu não vou falar. Fala para quem, né? Para a polícia você pode falar. Porque... Polícia também tem medo. Então... Não é medo do quê? Aqui você não precisa ter medo. Como não vai ter medo? Aqui não vai ter medo. Você me susto. Será que eu vou caminhar para comprar? Você fala isso. O senhor tem bagagem lá embaixo? Está aqui. Não, bagagem lá embaixo o senhor tem? Não, não, não. Não? É muito comum pegar pessoas ou com dinheiro do tráfico ou fazendo nota falsa para o Brasil. Quando começa mentindo assim, não dá para saber bem o que vai comprar lá, se vai comprar ou não. É... A gente vai entregar para o senhor depois. Fica tranquilo. O senhor tem loja aqui? Eu tenho loja lá do lado, né? Eu trabalho, né? Agora tá do lado abrir uma loja, né? Coisa da cozinha, assim, sabe? Brinquedo, assim, coisa. Onde que é a loja do senhor lá em Dourados? Mas então o senhor tem conta no Brasil? Eu tenho, não tenho. Por que o senhor não deixou o dinheiro na conta? É, retiraram um pouco para levar, né? Mas um pouco, o senhor tirou bastante, hein? Tem encaminhamento isso? Eu tenho que confirmar, mas eu acho que em espécie pode carregar só 10 mil, né? Eu preciso confirmar, mas se eu não estou enganado, são só 10 mil reais o senhor pode carregar em espécie. Passaram o dinheiro. Dinheiro nesse aqui, depois nós chegou, voltou a levar. Só levar 10 mil é pote. E a nossa diferença é 15 mil aqui. Depois nós vamos embora assim. Não, gente, não pode ficar com o dinheiro do senhor aqui, não. Por favor, viu? É 10 mil só que pode transportar as peças, né? Então, é o fato de eles morarem lá em Pedro Rã, eles... Não, eu moro melhor, nós tudo mora em Ponta Polá. Ponta Polá? Nossa casa é tudo em Ponta Polá. Vocês têm o endereço, né? Tudo tem casa em Ponta Polá. Ele tem casa, ele é própria, eu tenho a própria casa. Em Ponta Polá? Ponta Polá. A gente mora aqui, né? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Tem 3 crianças, ele tem 2... Tem esposa, né? Eles têm CPF? Eu. CPF tem. Você não quer ligar lá na receita pra dar uma confirmada? Quer que eu ligo? Dá uma primeira confirma aí com eles. O CPF deles aí, né? CPF, já. Eles têm tudo, nós temos CPF, viu? Tem esse... Você se entra... Entra nós... Ô, boa tarde. Tudo bem, Adelma? É o Leandro da PRF aqui de Ponta Polá. Nós estamos com dois chineses, mas eles têm CPF, tem tudo aqui no Brasil. E eles saíram aí de Ponta Polá. Um com 25 mil e outro com 20 mil. Ele não pode entrar no Brasil com mais de 10 mil em espécie, no caso. Tá, já. Muito obrigado, hein? Agora eu só vou checar ver se o CPF deles tá ativo, se eles estão domiciliados mesmo no Brasil. E o colega tá checando a autenticidade das notas. Se tiver tudo ok, aí eles vão ser liberados. Tá famoso. Tá tudo certo, né? Obrigado. 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 Muito trabalho para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.